O homicídio, segundo o comunicado, ocorreu na sequência de um desentendimento entre dois reclusos aqui na cadeia central da praia, no setor 3 do Complexo 2, deste que é o maior estabelecimento prisional do país. A vítima é Frederico da Cruz Moreno, de 24 anos, e residente na zona de Maton, na localidade de São Martinho, em redores da cidade da praia. Conforme a nota, a vítima foi socorrido e transportado imediatamente para o Hospital Agostinho Neto pelos agentes de segurança prisional. Após o incidente, procedeu-se de imediato a identificação do presumível agressor, bem como a apreensão do artefato cortante de fabrico artesanal usado no cometimento de agressão que resultou na morte do recluso. Não foram avançados mais detalhes sobre o caso, mas muitas perguntas precisam de esclarecimentos. Como é que o recluso conseguiu o objeto? Será que alguém lhe facultou o objeto? O que, de facto, está na origem deste ato bárbaro, num espaço onde a segurança deveria ser garantido? São questões que ficam no ar. Entretanto, avançamos que o caso está sob a responsabilidade dos órgãos competentes que informam que vai ser aberto um processo para averiguação interna do ocorrido. Imagens Carlos Alves, Dina Almeida, para a Record TV Cabo Verde.